Juntos, vamos renovar Goiás e o Brasil. Cada goiano que une sua força com o calor humano e anda na frente com todo o respeito. Goiás que ainda tem um tanto pra sonhar, trabalha cada dia para melhorar o nosso país. O Goiás vai adiante, é com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir. É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir. Vai Marconi! Goiânia, 21 de outubro de 2014. A cidade assiste a maior manifestação popular destas eleições em todo o país. Milhares de goianos se reuniram na Praça Cívica para dar o seu apoio a Marconi e a Écio. O Brasil quer a transformação. Goiás quer seguir adiante. Boa noite, Goiânia! Boa noite, Goiânia! Brasil! O Brasil começou a mudar. Começou a escrever uma das mais belas páginas da sua história. Com o início da campanha das diretas já aqui nesta Praça Cívica. Goiás recebia o presidente Tancredo Neves. E agora, 30 anos depois, a Praça Cívica se enche novamente para uma manifestação carregada de civismo para receber o neto de Tancredo Neves, futuro presidente do Brasil, Aécio Neves. O Aécio mudou e modernizou Minas Gerais. Nós mudamos e modernizamos Goiás. Agora, o Aécio Neves vai mudar o Brasil. A todos que me apoiam, peço o mesmo entusiasmo para votar em Aécio Neves e Marconi Perilo. Vamos abrir nossa bandeira. Vamos conversar com cada amigo. Vamos atuar nas redes sociais. Levar a campanha para as ruas e para as urnas com a alegria que marcou esta campanha. Tenho certeza que Goiás não ficará omisso neste momento histórico da vida brasileira. Onde poderemos viver no país da inovação, no país da renovação. É agora, é nesta última semana que devemos ter mais garra ainda. Suar mais ainda a nossa camisa. Arregaçar as mangas e ir em busca de cada voto. Conversar com todos, amigos, familiares, companheiros de trabalho sobre os nossos projetos para o futuro de Goiás. Para o futuro do Brasil. Goiás está com você, amigo e companheiro Aécio Neves. E vamos à vitória no próximo domingo, se Deus quiser. Viva o Brasil! Viva a Aécio Neves! Eu volto. Não há como não fazê-lo, Marconi. Volto há 30 anos atrás. Para repetir, Tancredo, com toda emoção que cabe no meu coração. Para também, como ele, neste instante, dizer que não sei mais se sou o mais mineiro dos goianos ou o mais goiano de todos os mineiros. A partir de 1º de janeiro, com fé em Deus, eu tenho certeza que estarei subindo ao lado de cada uma e de cada um de vocês a rampa do Palácio do Planalto. E eu sei que poderei olhar para o lado e subirei essa rampa de mãos dadas com Marconi Perilo para já iniciarmos um grande trabalho de transformação e de desenvolvimento do seu Estado. Marconi, a sua obra administrativa é respeitada não apenas pelos goianos, mas por todos os brasileiros. E você fez isso tendo no Palácio do Planalto a governar o Brasil, um partido de oposição. Imaginem, amigos e amigas, o que Marconi vai fazer se tiver um amigo, um irmão, um companheiro como eu, na presidência da República, para enfrentarmos os desafios da sua gente. Minas e Goiás são quase que como um só Estado. Mineiros e goianos são uma só gente. Na sua esperança, na sua coragem e também nos desafios que tem que enfrentar todos os dias. Portanto, minhas amigas e meus amigos, eu não poderia ter escolhido o local melhor para fazer o encerramento dessa nossa campanha. E que bom, Marconi, que bom que esse encerramento se dá ao seu lado, porque a sua vitória já é a vitória do trabalho honrado, do povo sério, do povo correto de todo Goiás. Vamos juntos vencer as eleições e dar aos goianos e aos brasileiros os melhores governos da nossa história. Propostas de Marconi, governador e Aécio presidente. Mais força para Goiás seguir crescendo. Unir o Cheque Mais Moradia ao Minha Casa Minha Vida para ampliar os programas de habitação em todo o Estado. Junto com Aécio, lutar pela participação do governo federal nas políticas de segurança pública e pelo endurecimento das leis para manter os criminosos na cadeia. Acelerar a extensão da ferrovia Norte-Sul no trecho de Anápolis à Estrela do Oeste em São Paulo para beneficiar a região sudoeste. Defender junto ao governo federal os interesses de Goiás na revisão das leis de incentivo fiscal e na revisão da dívida dos estados e municípios. Mais recursos para investimentos em nosso Estado. Pesquisa Ibope TV Anhanguera confirma. Marconi e Aécio no coração dos goianos. Na disputa para governador, Marconi lidera com 60% nos votos válidos. 20 pontos à frente do seu adversário Iris, que tem 40%. Na disputa para presidente, o preferido do povo goiano é Aécio, com 57%. 14 pontos à frente de Dilma, que tem 43%. Vote 45. Marconi e Aécio, juntos para renovar Goiás e o Brasil. Você sabe que o PT e o PMDB governam Goiânia há 14 anos. Se Iris Rezende quer mesmo reduzir impostos, por que ele deixou seu aliado, o prefeito Paulo Garcia, e a bancada do PMDB, aprovarem o abusivo aumento do IPTU na capital? Em alguns casos, segundo tributaristas, esse aumento pode chegar a 500%. E em todos os outros casos, ele vai aumentar bastante. Muito mais do que seria razoável. Agora, ele deu de prometer isenções de taxas e impostos, no maior descompromisso. Promessa de fim de campanha, de candidato em desespero, é sempre assim. Por isso, pense bem antes de acreditar na falsa generosidade de Iris. Vote com consciência, vote com a verdade.